Lofoforados, aparentemente de acordo com conceitos atuais, mas que a questão de 10 anos não era assim. Um grupo monofilético, um grupo dos lofoforados. Esses animais apresentam um lofóforo, que é basicamente essa estrutura daqui, essa coroa. Você fala, ah, parecem os tentáculos de um crinidário, parecem os radíolos de um sabelídeo, de um poliqueta sabelídeo. Parece tudo isso, mas não é. No caso, esse é um foronídeo. Vocês vão ver que animais filtradores, que capturam partículas da água do mar, todos eles apresentam, ou não todos, há muitas exceções, há outros que têm outras estratégias, mas a maioria apresenta essa forma do corpo, que lembra a simetria radial. Por quê? Porque o alimento pode vir de qualquer direção. Então, vindo de qualquer direção, ele pode ser aproveitado. E, além disso, essa coroa na região anterior, que é exatamente o que vai ser responsável pela captura dos alimentos. Então, esse é o lofóforo, para quem não sabe. E vejam que essa aula, ela está repleta de boas ideias, para nome de filho, nome de cachorro. Vejam, já teve o pilídeo, tem a lofóforo, vai ter o polipídeo, cistídeo, zoécio, vai ter uma infinidade aí. Comecemos, bem, e não me quer demais lembrar, dúvidas, grupo de invertebrados 2021 do Facebook, ou no e-mail, nogueira.it.uspo.br. Então, para definir esse grupo, o que reúne os lofóforados todos? E, mais uma vez, são quatro filhos de bastante diferença. Vocês vão ver que a morfologia deles é bem diferente, bem variada aí, neste grupo. Mas, esses animais, então, como eu disse agora há pouco, de acordo com essa filogenia de 2020, então, com essa noção mais moderna, os lofóforados são um grupo monofilético. Então, eles são um grupo monofilético numa polipomia com nemértia, anérdida e molusca, dentro do clavo do eslofotropozoa. Aí, você deve estar se perguntando, ou deve estar pensando aí com você mesmo. Essa zoologia é uma zona. Antes, não era monofilético. Agora é. Daqui a pouco, vai ser o quê? Então, tudo que eu estou aprendendo agora pode estar errado e o futuro vai ser outra coisa? Pode. A zoologia é assim. Aliás, a zoologia não é só a zoologia que é assim. A ciência é assim. Toda e qualquer área da ciência, ela vai evoluindo e, à medida que ela evolui, ideias antigas são descartadas, novas ideias são propostas. A ciência vive disso. Então, você vai se formar sem ter certeza de que essa filogia que eu estou apresentando para vocês dentro de bilatéria é a correta. Aliás, a correta é muita arrogância. A gente achar que algum dia vai saber. Porque nós não vamos saber. Nunca. Claro. Nós não acompanhamos esse processo. Tudo que nós podemos é sugerir hipóteses. E essas hipóteses, numa determinada época, de acordo com os conceitos, com os costumes, com as tradições daquela época, podem fazer sentido. E depois deixar de fazer, à medida que novas coisas são descobertas, novas relações são propostas, relações antigas são descartadas. A ciência evolui, a ciência é assim, e você nunca vai ter certeza de tudo, nem quando você se formar, nem depois, ao longo da carreira, nem no final da vida. Nós queremos certeza de absolutamente tudo. As nossas certezas, elas são temporárias, de acordo com aquele contexto em que estamos vivendo. Então, agora, neste momento, o que faz sentido para a maioria dos cientistas é que os lofoforados formem um grupo monofilético dentro de lofotrocozoa, que está dentro de um clado maior, um dos animais espirais, espirália, portanto, com desenvolvimento espiral, e que, por sua vez, é um dos ramos de protostômia, junto com o equidisozoa, que é o grupo irmão, e protostômia, por sua vez, é o grupo irmão de deuterostômia. Esse clado forma os chamados nefrozoa, ou seja, animais com nefrídeos, por definição do nome, mas seriam vários outros sistemas, são aplicados aqui, que é o grupo irmão de xenacelomorfa. E depois são os animais basais, aqui, diglásticos. Bem, os lofoforados, então, como características, reunindo todos esses quatro filhos, ou melhor, todos esses três filhos, porque um deles está completamente à parte. Um deles, vocês vão ver, os cantozoa ou entoprópita, que só recentemente foram realmente confirmados dentro desse grupo, mas eles divergem com uma série de características. Então, são quatro filhos, forôniga, brachiópoda, briozoa ou ectoprópita, e cantozoa ou entoprópita. Nestes dois últimos, o nome se refere à presença ou à posição do ânus. Se dentro do lofóforo, dentro da coroa de tentáculos, aí ele é chamado de cantozoa, é o fio de cantozoa ou entoprópita, é o fio de dentro, ou então se fora dessa coroa de tentáculos, o ânus fica dorsalmente fora da coroa de tentáculos, e aí, nesse caso, estamos falando de um brilhozoário ou ectoprópita. Pois bem, esses grupos, as características gerais, repito, elas não se aplicam à cantozoa, seria a exceção, mas esses animais apresentam o corpo dividido em duas regiões, claramente há duas regiões. Só que, antes da primeira delas, tem uma pontinha, uma projeçãozinha, que pode ser mais ou menos desenvolvida, e essa seria uma terceira região. Então, se o corpo for dividido em três regiões, nós já temos um problema sério, porque nós temos aqueles animais tripartidos. Lembra a característica de deuterostome? Eu falei na aula de introdução a bilatéria. Seloma tripartido. Por que seloma? Porque cada uma dessas regiões tem uma câmara selômica dentro. Então, aquela bem pequenininha, bem curtinha na frente, é o chamado epístoma, que alguns também chamam de prostossomo. No meio, e é a região que tem o lofóforo, que é a coroa de tentáculos, é o mesossomo. E a parte posterior é o metassomo. Cada um deles, às vezes não tanto no primeiro, mas o segundo e o terceiro, com certeza, cada um deles vai ter um seloma. E se nós contarmos três selomas, para as três regiões, temos animais deuterostomos, tipicamente deuterostomos. Então, no passado, os lofoforados eram considerados animais deuterostomos. Hoje não. Bem, então, nós temos três regiões, ou nós, nós, lofoforados, temos três regiões, cada uma com uma câmara selômica interna. O epístoma tem a epicele, pode ter ou não. O mesossomo tem a mesocere, e o metassomo tem a metacere. O metassomo é o resto, basicamente o resto. Porque o epístoma é aquela projeção que eu tinha, o mesossomo é só o lofóforo, e todo o resto do corpo do animal, com todos os órgãos, tudo, tudo, é o metassomo. Vai haver esse tal lofóforo. Agora, só lembrando, o campo de ozoa é a exceção, porque o campo de ozoa não tem nenhum desses três selomas, nem nenhum seloma no corpo inteiro do filho, o campo de ozoa é acelomado. Então, vai haver a presença desse lofóforo, que sempre é derivado do mesossomo, e o lofóforo, por definição, mais uma vez, excluindo o campo de ozoa, o lofóforo é uma coroa de tentáculo, só que esses tentáculos são locos, porque cada um deles, no seu interior, vai apresentar um seloma, uma cavidade selômica. Então, o seloma penetra dentro dessa coroa de tentáculos. Que seloma? A câmara está no mesossomo, portanto, a mesocébio. A mesocébio vai penetrar dentro de cada tentáculo desse lofóforo. Óbvio, tanto que ozoa não tem seloma. Por causa disso, exatamente até se dizia no passado, campo de ozoa não é lofóforado, porque não tem lofóforo. A coroa de tentáculos é maciça, os tentáculos são maciços, não tem seloma, porque o filo campo de ozoa é de animais acelomados. Então, todos eles, incluindo campo de ozoa, são animais césseis e suspensivos, ou seja, são filtradores de suspensões. E, exceto campo de ozoa, todos eles apresentam algum tipo de exoesquelo. Falaremos disso depois. O trato de escório é completo, portanto, tem anos, tanto é que ele pode estar dentro ou fora da coroa de tentáculos, como eu falei, mas o trato de estímulo é completo, o ânus, ele vai ter uma volta descendente e um ramo ascendente. Então, tem dois ramos, descendente e ascendente. O ânus se abre na região anterior, dorsalmente, e pode ser dentro ou fora da coroa de tentáculos. Vai haver metanefrídeos nos grupos que tem, vocês vão ver que isso é reduzido e é perdido em alguns grupos, que aí acaba sendo tudo por difusão, porque esses animais são muito pequenos. Então, as distâncias da difusão, elas são possíveis aqui em muitas formas. Então, vai haver metanefrídeos, nesses que apresentam o sistema excretor, e celomodutos também, com aberturas anteriores. Então, como eu falei, muitos têm redução dessas estruturas e a iluminação é simplesmente por difusão pela parede do corpo, a iluminação dos excretos antrogenados. Agora, quando existem nefrídeos e quando existem celomodutos, ou seja, canais ligando o fluxo celômico como o externo, para a iluminação de ganetas, basicamente. Mas quando essas estruturas existem, elas também têm abertura anterior, próximo ao lofóforo portão. Toda a região anterior desse animal, como é de se esperar num animal sedentário, suspensivo, todas as aberturas, todos os poros, orifícios do corpo do animal estão próximos da abertura, porque essa, muitas vezes, é a única região do animal que está em contato com o meio esquerdo. E aí nós temos o problema. A clivagem é radial ou espiral? Olha, quando se achava que esses animais eram deuterostômios, dizia-se que eles tinham clivagem radial, porque eram deuterostômios, afinal de contas. Só que não era exatamente aquela clivagem radial. Então, dizia-se que era uma clivagem radial modificada. Agora, esses animais estão em espiralha e, mais propriamente, em lofotropozoa. Aliás, o lofro vem deles. Então, essa segmentação não pode ser radial. Não deve, pelo menos. Esses animais, até onde a gente sabe, os espiralha são definidos exatamente pela segmentação em espiral, pela clivagem determinada em espiral. Então, agora, disse que é uma clivagem espiral. Mas não é exatamente uma clivagem espiral. Portanto, nós temos uma clivagem espiral modificada. Veja, o modificado só quer dizer que não é. Então, basicamente, é isso. Se modificou, é porque não é. Alguns grupos assemelham-se mais a uma clivagem radial dentro de lofoforato, que eu estou falando. Alguns desses quatro filhos, uns deles parecem mais ter uma clivagem radial, enquanto outros parecem mais ter uma clivagem espiral. Então, ainda existe um grande ponto de interrogação quanto à embriologia desses animais. Filobraciópoda. Vejam, esse slide mostra uma foto exatamente disso, de brachiótomos. Aí, se nós estivéssemos no presencial, imediatamente alguém levantava a mão e falava mas o professor Mariam falou que isso é um molusco de bivalve. Aí eu digo, o professor Mariam está certo em absolutamente tudo o que ele falou e ele jamais diria que isso são moluscos de bivalves. Por que isso são brachiópodes? Isso não se trata de bivalves, mas são um grupo próximo, já que está em nosso professor, e que mostra uma convergência espantosa com moluscos de bivalves. Porque o exoesqueleto de esses animais também é constituído por uma colcha de bivalve, assim como em moluscos de bivalves. Só que há diferenças bastante significativas e bastante importantes. Então, primeiramente, esses animais são todos marinhos, solitários, solitários eu falo que não forma colônias, como vocês vão ver em Briozoa, como vocês vão ver em Campo de Ozoa, e até em Forônia. Aqui, os animais são solitários, mas muitas vezes eles estão juntos, como na foto anterior, então eles formam uns agregados. Mas o corpo de cada um é isolado, então a gente não costuma falar em colônias, a gente não deve falar em colônias. Esse grupo, hoje, ele é pouquíssimo representável. Então, são animais relativamente raros. Eu próprio nunca vi um brachiópode vivo, então são animais raros, não vivem normalmente na zona entre marés, eu pelo menos nunca vivo em mim, e só vivem em regiões mais profundas, mais apostadas da cósmica. Só que eles são extremamente abundantes no registro fóssil. Aliás, vocês já fizeram, Paulo, vocês já estudaram brachiópode. É, aqueles animais com duas conchas, então eles foram muito, muito importantes no registro fóssil. E a ideia, hoje, é que esses animais sucumbiram, eles foram substituídos pelos moluscos bivalves, exatamente por um hábito similar de Guilherme, a competição pelo mesmo nicho ecológico. Eles apresentam, então, essa concha calcária, e a concha, ela, em muitos casos, ela tem exatamente a mesma estrutura, com pequenas diferenças, com relação à concha de bivalves. Isso eu falo a ultra estrutura. Vai haver camada prismática, camada de anagonita. Só que aqui, nós temos algumas diferenças com relação ao tamanho das valvas, a morfologia, que serão discutidas logo aqui na sequência. A concha, ela é secretada pelo epitério interno do manto. Agora, vejam, como esses animais, eles são muito semelhantes a moluscos, usa-se aqui, em praticamente tudo, a mesma nomenclatura utilizada em moluscos. Então, nós falamos em manto, nós vamos falar em perióstraco, nós vamos falar em charmeira, várias estruturas que são conhecidas de bivalves, são conhecidas aqui também nos nomes, mas essas estruturas são convergentes, elas não são homólogas. Por favor, não façam essa conclusão. Esse grupo, ele não deixa de ser próximo a moluscos, na medida em que todos são o ofoprocozoa, mas ele, de maneira nenhuma, está intimamente relacionado, digamos, não é grupo irmão de molusca. Pelo menos, de acordo com o que a gente acredita hoje, os blackopodes, eles estão relativamente afastados filogeneticamente de molusca dentro desse clado maior que são os o alfotrócozoa. Então, os nomes acabam sendo os mesmos, principalmente porque os oólogos que estudaram isso no século XVIII, XIX, início do século XX, eram os mesmos que estudaram moluscos. Então, é a mesma pessoa, acaba utilizando os mesmos nomes para estruturas que são, no mínimo, muito parecidas. então, vai haver esse epitélio interno do manto revestindo a cavidade do manto, externamente, o epitélio do manto secreta essa concha, secreta essa concha calcária, que vai apresentar um perióscra por cima, revestindo contra a acidez do mar, exatamente como a concha de moluscos, e vai haver um lofóforo muito amplo, que vai ter dois lobos, como os outros lofóforos, e esses lobos, cada um deles é chamado de bráquio. Esses bráquios podem ser desde muito simples, só um círculo de tentáculos, ou dois, no caso, um de cada lado, ou então, eles podem ser muito convolutos, formar uma série de circunvoluções, então, vocês têm formas com os lofóforos muito mais, ou o lofóforo muito mais desenvolvido, muito mais convoluto. Para quê? Obviamente, para aumentar a quantidade de tentáculos, e com isso, maximiza a captura do alimento por filtração. Então, vocês têm aqui esquemas, vejam, esse, aqui seria o epitélio, aqui em cima a concha, esse seria o epitélio interno do manto, a cavidade do manto estaria aqui embaixo, aqui vai ser um tecido conjuntivo, simplesmente, e aí, vai haver o epitélio externo do manto que secreta essa concha calcária. Vejam, ao contrário de bivalves, onde as conchas são relativamente maciças, elas podem ser porosas, mas elas são maciças, a estrutura do calcário. Aqui não, aqui vai haver canalícolos com células percorrendo essa concha e esses canalícolos ou essas células que estão dentro desses canalícolos vão ser responsáveis pela secreção do calcário para as camadas prismática e a camada calcária externa e também do perióstrato que recobre essa superfície. Então, canais como estes não são encontrados em bivalves. Como eu falei também, o lofóforo ele vai ser formado por dois bráquios, dois lobos, que podem ser relativamente simples, apenas uma ou umas poucas séries ou círculos de tentáculos, até formas em que apresentam esses bráquios muitíssimo convolutos, enrolados em espiral e com uma superfície para que haja a origem de muito mais tentáculos, formando um aparelho muito mais envolvido. Com relação à concha há diferenças além daqueles canalítulos que eu falei. Além disso, em bivalves nós temos normalmente duas válvulas iguais. Em braquiópoda não. Em braquiópoda a válvula dorsal é menor do que a ventral e ela fica normalmente encaixada dentro da ventral. A ventral por sua vez apresenta um orifício um orifício mesmo forâneo por onde sai um pedículo que é basicamente um pedúnculo carnoso muscular que fixa esses animais no substrato. Então vejam um braquiópodo ele não fica com a concha presa na pedra como um mesquião por exemplo ou uma ossa até aqui até cimenta na pedra. não um braquiópodo tem essa concha dorsal menor a válvula dorsal menor a ventral portanto é maior e tem um canal por onde sai um pedúnculo carnoso que prende esse animal a um substrato pode ser uma pedra uma alga qualquer coisa. Além disso a válvula dorsal internamente então lá dentro da válvula dorsal vai ter uma parte de calcário então além da concha calcária vai ter mais calcário aqui por dentro que forma uma estrutura de apoio para o lofóforo então uma estrutura dentro da qual o lofóforo se apoia um estojo protetor do lofóforo e essa estrutura é chamada braquídeo só tem portanto na válvula dorsal então vocês vendo aqui o esquema a válvula dorsal é menor do que a ventral como eu havia dito a ventral em compensação vai apresentar um orifício por onde sai um pedúnculo carnoso que fixa esse animal no substrato enquanto a válvula dorsal apresenta internamente uma estrutura calcária é tão calcária quanto a concha aliás é parte da concha só que fica por dentro e essa estrutura calcária ela serve de apoio e proteção ao alofóforo e é chamada de braquídeo a válvula ventral então como eu falei geralmente apresenta essa abertura para a saída do pedículo e vai haver uma articulação entre as válvulas dorsal e ventral que pode ser através de uma chaveneira então veja a palavra chaveneira sendo usada mas um sistema muito parecido de dentes e soquetes que se encaixam exatamente como a chaveneira de válvulas que é uma coisa totalmente convergente então a articulação pode ser através dessa chaveneira ou através meramente de musculatura como vocês têm representado nesse caso aqui e aí nós temos dois grupos de braquiótodos ou duas divisões dentro do fio braquiótoda que seria o grupo dos articulados e o grupo dos inarticulados inarticulado não tem chaveneira portanto a articulação das válvulas é muscular que seria esse caso daqui enquanto os articulados apresentam uma chaveneira convergente com a chaveneira do válvulas e em toda a margem vai haver cerdas quitinosas e essas cerdas quitinosas elas acabam se combinando para formar duas aberturas ou estão deixando espaço em dois sítios aí ao longo da concha que seriam aberturas inalante e exalante então a água entra pela abertura inalante passa no ofóforo é filtrada e depois o fluxo sai de dentro do braquiótodo pela abertura exalante vejam ao longo da evolução ou ao longo da evolução da nossa consciência vários filos animais foram propostos como apresentando cerdas só que ao longo do tempo todos esses filos foram sinonimizados com a anébida então quem são esses? Sepultura Tecura Pogonófora todos eles têm cerdas braquiótodes também têm a braquiótodo e a anébida esse não tem como aqui em braquiótodo a escultura é igual aparentemente são homólogas e vejam é esse clave todo aí do jofotropozoa que tem as cerdas muitos podem ter perdido ou será talvez um ancestral tivesse não sei não dá pra dizer a gente tem teorias a gente tem hipóteses mas o fato é que aqui nós temos cerdas de quitina em braquiótoda como também temos em anébida mas realmente não há qualquer maneira de sugerir uma relação de parentesco mais próxima entre braquiótoda e anébida do que entre braquiótoda com outros grupos de animais lofoforados principalmente com forônida que aparentemente é o grupo irmão de braquiótoda e essas cerdas então ficam aqui em toda a margem do manto toda a margem aqui da concha vejam aqui mais exemplos de conchas essas isso aqui é material que inclusive vocês veriam na aula prática vejam a válvula dorsal menor encaixada na ventral a ventral com uma abertura para a saída do pedículo e a dorsal olhada por dentro com uma estrutura que estaria aqui para sustentar o lofóforo que é o chamado braquídeo então essa estrutura calcária que é parte da concha são projeções da concha para dentro prolongamentos da concha para o lado interno que vão dar então suporte e a proteção ao lofóforo forma um estojo então para proteger esse lofóforo que vai apresentar uma quantidade grande de tentáculos vocês veem aqui e que vai ser utilizado dois bráquios vai ser utilizado para a captura do alimento isso tudo é material então que nós tínhamos para a demonstração de braquiófoba não havia uma aula prática de braquiófoba a aula prática desses animais vocês perceberam que é o protocolo também e a aula prática deste dia desta aula é apenas dos briozoa dos ectoprófoba então as atividades seriam desenvolvidas eu falarei quando nós estivermos discutindo os briozoa mas todos os outros grupos forônida braquiófoba e camposoa se estivessem na aula seria apenas como demonstração a gente não pode prever o que vem de material vivo para algumas aulas até é possível que algumas vezes nunca aconteceu mas quem sabe não poderia acontecer de aparecer um forônido vivo ou um entopróprio um campo que eu zoa vivo que aí poderia ir para a demonstração mas o que nós temos de material de demonstração pertencente a esta aula são conchas de braquiófobos e por vezes com o animal dentro então animal preservado você tem uma que no passado o professor Carlos Rocha usava para fazer uma demonstração desses animais o professor Sérgio também já fez demonstração desses animais bem eles apresentam então um epístoma muito curto praticamente inconspicu é muito curto mesmo é apenas para dizer que tem ou para os zoologos dizerem que ah sim eu vejo um epístomo ali mas é exercício de imaginação que realmente ele é pouco desenvolvido mas tem um lofóforo muitíssimo desenvolvido que é basicamente um esossomo e vai apresentar todo o resto do corpo manto os outros órgãos tudo vai ser a parte do metassomo mesossomo que é o lofóforo tem uma câmara celômica então é um celoma que vai penetrar dentro de cada tentáculo caracterizando o lofóforo e essa vai ser a mesosséria porque o lofóforo é do mesossomo uma vez enquanto que a metassérie também vai apresentar um celoma bem desenvolvido e ele é todo ramificado vindo a todas as regiões do manto e vai servir então como um sistema situatório para esses animais só que também vai haver esse sistema animal que é do tipo aberto e aparentemente ele apresenta coração e vasos aparentemente por quê porque vocês devem lembrar que os vasos de invertebrados são espaços entre duas lábinas basais e na na microscopia da infraestrutura é muito difícil distinguir os canais celômicos que seriam então revestidos pelo peritônio desses canais desses vasos entre aspas que seriam apenas espaço entre duas lâminas basais então resulta muito 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 difícil diferenciar os dois de maneira que a gente não sabe se o que está ali são vasos de um sistema emal mesmo ou se são apenas canais celômicos e portanto aquilo tem origem emal ou tem origem celômica mas de qualquer maneira isso não tem importância menina para o animal e vai ser responsável pela distribuição de nutrientes e oxigênio e remoção de carbono e tal um grupo de braquiópodos perdeu o ânus então os inarticulados além de não apresentarem a charmeira também não apresentam ânus e aí os restos da digestão saem pela própria boca mas lembre que são animais filtradores então esses restos são partículas basicamente isso a reprodução é exclusivamente sexuada não há reprodução assexuada então absolutamente impossível o bicho vai um exemplo bem absurdo tem as duas válvulas ou as duas válvulas assim para uma se lembrar até a outra ele se separa e cada uma forma a outra não isso não existe a reprodução portanto é única e exclusivamente sexuada são animais dióicos então os sexos são separados as gônadas se formam no próprio manto assim como eram moluscos então as gônadas se formam no manto os gametas são liberados na corrente são liberados no meio externo na água do mar e a fecundação vai ser externa próximo filo que então considera-se atualmente que seja grupo igual de braquiótida é o filo forônida e esses animais lembram muito primidários ou até poliquetas sabelídeos vejam o lofóforo deles dois ramos como eu falei para os outros comprar para a braquiótida e falo que os outros também então basicamente são dois lobos que vocês têm e esses animais então projetam isso para fora do substrato para filtrar os alimentos então são um grupo bastante pequeno muito pouco conhecido com pouquíssimos pesquisadores atuando neles e eles contam atualmente com dois gêneros e cerca de 14 espécies minúsculas esses números são atualizados mesma coisa que falei antes foram atualizados no máximo há dois anos atrás então pode haver mais alguma coisa pode pode haver mais alguma coisa de espécies mas é é irrisório é um grupo muito pequeno comparado com outros que vocês já viram inclusive moluscos anorídeos para não citar prótulos então a maioria dos forônidos é colonial então eles apresentam formas coloniais ou seja formas estruturas muito semelhantes a quimidários por exemplo então você tem aquelas ramificações e cada ramificação seria teria então uma boca o que é um indivíduo nesses animais é um grande ponto de interrogação a gente não tem limite entre um indivíduo então a gente não sabe se a colônia inteira é um indivíduo porque funcionalmente ela é ou se cada um em particular é um indivíduo e os corpos nem são separados então isso caracteriza uma colônia quando nós temos isso nós falamos de animais modulares porque é imódulo e nós contamos realmente em imódulo cada colônia é um indivíduo entre aspas então são formas coloniais que vivem em tubos revestidos de pitina esse é o exoesqueleto dos forônidos e muitas vezes tem partículas de sedimento aderidas olha meu caso particular nas minhas coletas não é comum mas pode acontecer de aparecer um forônido então existe um forônido que ocorre pelo menos um que eu saiba não sei mais nunca estudei o que eu digo mas existe pelo menos um forônido que não é tão raro assim de aparecer nas minhas amostras então quando eu vou raspo algo a esponja e tal de um costão para pegar os polipetas muitas vezes eu vejo umas colônias com uns tubos cheios de sedimentos você vê uns grãos de areia até pedrinha e uma coroazinha de tentáculos na ponte e colônias podem ser relativamente grandes aí você fala ah esse bicho vai dar trabalho para tirar do tubo e eu penso como poliquetólico pensando que aquilo é um poliqueta então eu começo a dar assim meio que uma coçadinha com o estilete na parede do tubo para ver se eu vou rasgando para aí poder tirar o animal lá de dentro e pôr uma placa de pétreo para anestesiar que é o meu procedimento em minhas coletas com poliquetas óbvio se esse animal é um forônido eu não distingo na hora que eu bato o olho na lupa ainda mais que a água muitas vezes está turva ou o aumento é pequeno então eu só vejo que tem tentáculos e tem tubo para mim isso é sinal que eu tenho que olhar mais então aí eu vou e começo a raspar esse tubo para tentar abrir para tirar o animal só que na hora que eu faço isso com o forônido o animal recolhe para dentro do tubo poliqueta também faria isso claro óbvio só que ele não para mais de recolher ele recolhe o tubo aquele tubo cheio de sedimento começa a virar tudo para dentro aquela estrutura que era uma colônia cheia de indivíduos entre aspas aí com coletas espetáculos e tal aquilo aquela estrutura ela vira toda uma bolinha de areia com pedrinhas em volta se você não distingue de um grão do fundo então o animal retrai inteiro o próprio tubo retrai também então essa é a maneira como eu reconheço que eu estou com o forônido talvez essa característica seja aplicável única e exclusivamente a essa espécie que tem aqui é toda a minha experiência com o forônido mas eu reconheço dessa maneira aí eu já sei tá esse bicho não é um pouco aí eu deveria tentar preservar esse material para deixar para uma demonstração desta aula de invertebrados por exemplo só que é extremamente difícil você conseguir preservar um forônido principalmente preservá-lo distendido porque para virar aquela bolinha de sedimento com pedrinhas em volta que você não distingue absolutamente nada para virar aquilo não precisa até eu mostrar falo isso aqui é um forônido realmente não vai adiantar de nada você fala prazer então tá porque nem animal você vê ali você só vê pedrinhas e uma bolinha basicamente isso é o que sobra o grau de desenvolvimento do lofóforo é variável então como eu disse tem alguns e é muito simples o lofóforo é meramente um círculo de tentáculos simples de cada lado geralmente poucos há outros que tem formas muito convolutas de forma enferradura vocês tem bem vocês viram no slide anterior aquela grande diversidade de formas do lofóforo vocês veem por exemplo esse aqui ou vocês veem esses aqui uma colônia exatamente como essa que eu falei que a gente vê aqui no litoral de São Paulo os tubos com sedimento que na hora que você começa a cutucar isso para tentar abrir o tubo e tirar o animal lá de dentro o que você vê é que isso recolhe tudo e vira uma bolinha uma bolinha não muito diferente por exemplo desse grão ou desse de qualquer pedrinha dessas aqui mas vocês tem formas com o lofóforo muito mais desenvolvido dando várias voltas em espiral formando essa estrutura enferradura então o grau de desenvolvimento varia muito dependendo da espécie e aí você tem os dois gêneros descritos e a estrutura do corpo basicamente um epístoma extremamente reduzido na verdade se vocês viram no slide aqui olha o epístoma é essa abinha que está aqui em cima só essa abinha de tecido e isso nessa forma que tem esse lofóforo gigantesco quem tem os lofóforos menores então o epístoma vai ser menos conspicuo ainda a boca ela fica logo abaixo do epístoma então continuando aqui depois o mesossomo forma o próprio lofóforo então toda aquela coroa do lofóforo que pode ser um grau variável de desenvolvimento blá 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 tudo aquilo que eu falei então toda essa coroa ela vai ser o mesossomo e vai ter um celoma interno que é a mesocélio e o resto do corpo que basicamente é um tronco com uma região mais bulbosa embaixo chamada ampola o resto do corpo é o metasome a metacele que é a cavidade cerômica desse tronco que está aqui vejam tronco com a ampola no final a metacele ela vai ser dividida por quatro mesentérios que vão ao longo de todo o comprimento do animal então são quatro mesentérios dividindo a metacele em quatro câmaras então ela vai ser dividida nessas quatro câmaras por mesentérios e vai haver um sistema emal então esses animais ao contrário de brachiópida esses animais apresentam um sistema emal que vai ter um anel e esse anel é contrátil na base do lofóforo então na base da colete tentáculos e vai haver um vaso em fundo cego que penetra dentro de cada um dos tentáculos isso na região do mesossomo na região do lofóforo e depois ao longo do tronco vai haver um ramo descendente do sistema emal então leva o sangue lá pra baixo até a região da ampola então até essa região da ampola na ampola vai haver toda uma capilarização isso ao redor do intestino pra absorver nutrientes e também pra agora ainda vai se formar nessa região então na ampola vai haver uma capilarização e aí vai haver um vaso ascendente que sobe até a base do lofóforo onde tem aquele anel então vai ter no mesossomo vai ter não sei exatamente se o anel fica no mesossomo ou no metossomo fica ali entre os dois mas na base do lofóforo tem um anel na mesossérie vai haver então um vaso que penetra dentro um vaso do sistema emal não é sistema seloma então um vaso do sistema emal que penetra dentro de cada tentáculo do lofóforo enquanto no tronco vai haver um ramo descendente que vai até a ampola sofre capilarização ali e sobe como vaso ascendente unindo-se novamente àquele anel na base do lofóforo toda a propulsão desse sangue é dada para os movimentos do corpo tudo bem mas além disso há células epitélio-mustulares que revestem a parede desses vasos ah mas não é vaso que deve estar entre duas laminas basais sim é espaço entre duas laminas basais mas ao redor desse espaço vai haver células epitélio-mustulares que fazem exatamente a propulsão desse sangue a excreção se dá por um par de metanifrídeos que também se abrem na região anterior da metacéria ou seja na base do lofóforo como eu disse logo no início do lofóforado todas as aberturas de nefrídeo do celomoduto se existirem tem que estar na região anterior próximo ao lofóforo porque obviamente é a única região em contato com a minha história o sistema nervoso ele vai apresentar um anel na base do lofóforo também vai haver nervos que penetram em cada tentáculo e outros nervos que vão para a superfície do corpo e um a dois cordões longitudinais nervosos então vai haver um a dois cordões longitudinais nervosos ao longo desse trono os animais podem brotar graças a isso então nós temos a formação de colônias que o material estava representado e como dessa espécie que eu falei que eu já vi no litoral de São Paulo então pode haver brotamento pode haver fissão transversal ou seja o animal se divide ao meio e cada parte regenera o que estiver faltando e esses animais é notório que eles têm uma altíssima capacidade de regeneração então a reprodução assexuada para eles é extremamente importante agora quanto a reprodução sexuada a maioria das muitas espécies 14 é uma afrodita então maioria é uma afrodita então aquela indônada que eu falei para vocês que fica lá embaixo no fundo da ampola é uma gorda só e ela vai produzir ganetas nas formas hermafroditas obviamente produz os dois tipos sendo que a transferência de espermatozoides ela é indireta ou seja muitas vezes ela se dá através de espermatóforos então encapsula uma quantidade grande de espermatozoides forma um espermatóforo e isso é passado ao parceiro vejam aqui uns filmes extremamente dinâmicos de forônicos mas dá para ver bem o sistema circulatório isso vocês realmente vão ver bem ou seja tic tic é quando alguma coisa toca o tentáculo nesse primeiro vídeo vocês vão ver esse bolo alimentar devem ser algo vocês veem aqui passando é o ramo ascendente do sistema circulatório vocês veem até penetrando dentro dos tentáculos aqui é o ramo descendente o alimento foi ingerido formou uma bola grande ele já ingeriu mas aqui vocês tem o ramo descendente do sistema emal e do outro lado o ramo ascendente você vê isso até penetrando dentro de cada tentáculo outro aqui sim vocês vão ver bem o sistema emal outro filme extremamente dinâmico mas vocês vão conseguir ver aqui o vaso ascendente do sistema emal e o sangue aqui nesse anel na base do lofófilo então iniciando aqui vejam o vaso ascendente e o anel e aí penetra é um vaso em fundo cego para dentro de cada tentáculo desses vejam essa é a vida de um foron então esse filme que é curtíssimo acaba demorando uma eternidade para passar exatamente pela agitação que é a vida desses animais a gente e aí e aí ela vai ela